Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigati e nós damos sequência a nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser no município de Colida e no estado do Mato Grosso, para acompanhar como é que estão os trabalhos de colheita da segunda safra de milho. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Luiz Pavoni, ele é diretor financeiro do Sindicato Rural de Colida, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Luiz, é um prazer estar aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia, Guilherme, bom dia a todos que estão aí na audiência do Notícias Agrícolas. Para mim também é um prazer estar aqui para poder trazer um pouco mais de informação da nossa região aqui em Norte de Mato Grosso. Luiz, como é que estão avançando os trabalhos de colheita dessa segunda safra de milho? Esses trabalhos estão bastante adiantados aí na região também? Isso, na nossa região aqui em Colida, está bem acelerado, está bem adiantado, muitos produtores aí quase já finalizando as colheitas. A gente também vê uma realidade aqui nos armazéns da nossa região, já estão bem sobrecarregados, já muito milho aí no tempo, aí nos pátios, porque já não tem espaço nos armazéns. Então a gente vê também a questão do escoamento aí, que está bem complicado aí e o milho está no pátio. É, Luiz, é justamente essa é a questão, a gente tem acompanhado em outras regiões aí do estado do Mato Grosso, essa situação do milho a céu aberto, dificuldade para armazenar, aí encolhida então esse cenário também é aparecido. O que pode ser feito para tentar diminuir essa situação? É o produtor investir cada vez mais em armazéns dentro da própria propriedade? Por onde que passa uma solução para essa situação? Eu vejo que o caminho é esse, o produtor precisa investir nessa parte, dependendo da área dele, é o investimento que compensa. Eu falo porque na nossa propriedade a gente tem armazém e a gente vê a tranquilidade que é você ter onde guardar na fazenda o seu produto, você vender na hora que o preço dá uma melhorada, porque hoje a gente vê essa realidade dos armazéns lotados, como é que você vai vender o milho agora, como que o preço deu uma despencada, o preço caiu bastante, em torno de R$15, até um pouco mais em relação ao que tinha sendo praticado um pouco antes do início da safra. Então a gente busca essa estratégia de melhor, então é o melhor momento na negociação. Então são várias vantagens que o produtor tem de ter um armazém, um silo na sua propriedade. A gente precisa cada vez mais de fomento nessa parte para os investimentos, porque não é um investimento muito baixo. Hoje subiu muito a produção de silos na propriedade. E Luiz, olhando ainda para essas questões dessa atual safra, como é que estão as produtividades por aí? A gente tem visto algumas regiões que sofreram um pouquinho com o clima aí no estado. Colíder, como é que ficou esse desenvolvimento e os resultados estão positivos até esse momento? A nossa região foi um pouco mais privilegiada do que outras, por exemplo, na região de Sapezal, Campo Novo, que sofreu muito com a falta de chuva. Nós tivemos esse ano um corte das chuvas no mês de abril, e de lá para cá, quem plantou no momento certo, esse ano foi muito melhor que o ano passado, por exemplo, que as chuvas foram bem irregulares. Mas a gente vê, conversa com um outro produtor, que as médias têm sido bem melhores em relação à última safra. Digamos aí, numa faixa em torno de 100 a 120 sacas média por hectare, é o que a gente vem observando aí com alguns produtores aqui de colíder. E aí, Luiz, olhando agora para a comercialização, como é que o produtor aí de colíder avançou nas vendas? Houveram oportunidades boas de negócio? Essas vendas estão antecipadas? Como é que tem sido a comercialização dessa safra? Muitos produtores fizeram a sua comercialização antecipada e acertaram. Só para você ter uma ideia, a gente viu negócios aí na faixa de R$ 75,00 até quase R$ 80,00 a saca, e hoje o preço disponível aí está na faixa de R$ 55,00, R$ 56,00. Então, é uma oportunidade de quem fechou o antecipado aproveitou essa oportunidade. E agora, quem puder segurar, seria interessante para ver se dá uma recuperada aí nesse preço aí. A gente acompanha aí, vamos, esperamos aí que possa finalizar a safra aí, passar um pouco de tempo aí, se o preço possa dar uma recuperada. E Luiz, avançando um pouquinho a nossa conversa, olhando para a sequência das atividades, como é que está nesse momento a preparação e o planejamento para a próxima safra de soja 22-23, né? A gente tem visto custos muito altos, dificuldades com recebimento de produtos. Como é que está essa situação para o produtor aí de colíder? Olha, a gente vê muita gente reduzindo a pontuação de fósforo na adubação, em virtude dessa alta exorbitante aí nos adubos, né? Nos fertilizantes. Mas a gente já, a maioria dos produtores já está com suas compras já todas feitas, né? Dos insumos. E agora a programação é mais para os insumos do milho, já da safra 23. E, mas assim, o pessoal está animado, porque a expectativa é de chuvas já, numa época já mais interessante, porque o plantio começa aí no finalzinho de setembro. Mas já está tudo preparado, mas teve esse fator que muita gente aí vai diminuir um pouco na adubação para tentar amenizar um pouco esse custo excessivo aí que a gente teve. principalmente dos adubos, fertilizantes, mas também dos químicos que também tiveram um reflexo bem de alta, né? No geral, no custo da soja. E Luiz, dentro desses temas de preparação, de busca por insumos, de busca por novidades, a gente vai ter aí na semana que vem uma feira importante acontecendo em Colíder. Conta para a gente um pouquinho quais que são os objetivos dessa organização e o que que vai ter aí na cidade nessa próxima semana. Então, esse ano vamos ter essa oportunidade aí na semana que vem, o Sindicato Rural de Colíder realizou, que é o Show Rural Colíder. É uma feira voltada para o produtor rural, para negócios, oportunidades de negócios. Nós vamos contar com mais de 30 empresas do segmento do água, insumos, implementos, máquinas, agrícolas, energia solar, entre outros, para que o produtor possa realmente fazer uma negociação mais positiva, né? A gente vai ter empresas com várias condições especiais para essa, somente para a feira, assim como os bancos também, como o Cicred, que vai estar oferecido aí uma linha de crédito também mais oportuna para quem participar do evento. E a parte de informação, que é essencial, é fundamental, né? A gente buscar sempre trazer informação de qualidade e relevante que vai buscar aí melhorias na nossa propriedade, no produtor rural, lá na propriedade dele. Colíder é uma realidade que tem três cenários. Nós temos aí uma pecuária de corte consolidada, uma pecuária leiteira de muito pequeno produtor, que atua nessa atividade, e agricultura, que vem numa crescente muito rápida nos últimos anos. E essa feira tem essa particularidade, que vai atender com informações todas essas atividades, agricultura, pecuária de corte e pecuária leiteira. Então a gente vai atender esses três pilares aí da economia, da atividade, do segmento do agronegócio, que vai estar com informação e bastante empresas voltadas para todos esses segmentos. Luiz, só aproveitar para registrar o pessoal que está acompanhando a gente ao vivo nessa manhã. O Anderson Fernandes mandando aqui o seu bom dia. A Andressa Souza também mandando bom dia e comentando justamente aquela questão de armazenagem e de vendas, falando que a solução seria vender e carregar rapidamente e que o produtor vai perder porque os preços não estão muito bons. É justamente aquele ponto que a gente tinha comentado, essa dificuldade de armazenar deixa o produtor à mercê dos preços que vão estar ali no momento. Com certeza. Quem não tem o seu armazém, ele fica à mercê. Como você disse, vai ter que vender, não tem como segurar. O armazém não tem como segurar também a produção lá. Ele vai ter que, infelizmente, perder, diminuir sua margem, fazer, porque não tem essa condição de manter o produto armazenado por muito tempo. Até porque isso tem um custo. Tem os armazéns que seguram o produto até certo momento a certo momento e a partir daí ele cobra quinzenalmente ou mensalmente essa taxa de armazenagem que também vai impactando no custo do produto. Luiz, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todo esse cenário da região de colíder para essa safra. Se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Bom, para finalizar, gostaria só para reforçar o convite a todos os produtores de colíder da região norte de Mato Grosso para que venham participar com a gente de 13 a 16 de julho, na próxima semana já, com palestras importantíssimas, nomes de peso como Leandro Zancanaro sobre fertilidade do solo, Shiro Nishimura, o presidente da Jacto, vai falar de sucessão familiar, Caio Coppola, o comentarista da Jovem Plan também vai fazer uma apresentação aqui. E para fechar o evento, nós vamos ter um festival de churrasco também, para fechar com chá de ouro dia 16, a partir do meio-dia, o show rural na Brasa, o festival de churrasco inédito também aqui na nossa cidade. Então é um evento único, preparado para todos os produtores rurais de colíder região. Fica o convite em nome do Sindicato Rural, de todos os nossos patrocinadores, para que vocês possam estar conosco na semana que vem, com muita informação, muita tecnologia e oportunidades de negócios. Luiz, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, e sempre contribuir conosco e com todos os produtores do Brasil. Um abraço, até a próxima. Agradeço, um abraço. Esse, o Luiz Pavone, ele que é diretor financeiro do Sindicato Rural de Colíder, no estado do Mato Grosso, conversou com a gente para mostrar como é que estão as atividades dessa segunda safra de milho, lá na região de Colíder. Luiz destacando que muitos produtores já estão finalizando as suas atividades de colheita, e aí produtividades bastante positivas, entre 110 e 115 sacas por hectare. A região de Colíder teve condições climáticas mais favoráveis nesse ciclo, principalmente para aquele produtor que plantou mais cedo, escapou do corte de chuvas que aconteceu lá por volta do mês de abril, e agora vem encontrando boas produtividades. A preocupação fica por conta de questões logísticas de armazenagem e de comercialização. O Luiz destacando que quem vendeu esse milho mais cedo conseguiu melhores oportunidades. Hoje o preço da saca está cerca de R$15,00 abaixo do que já esteve lá atrás. Então quem conseguiu aproveitar essas oportunidades de vendas antecipadas conseguiu melhores posições. Agora a opção tem sido segurar um pouquinho essas vendas, mas com dificuldades, já que os armazéns da região estão bastante cheios, existe bastante milho armazenado a céu aberto lá no município, e aí a solução, segundo o Luiz Pavone, passa pelo produtor investir em armazenagem própria. Assim ele consegue escapar das taxas que os armazéns cobram para guardar o produto, também consegue aproveitar o mercado nas melhores oportunidades, consegue escolher um pouquinho melhor quando entrar no mercado. Esse passa por ser a opção do produtor tentar contornar essa situação problemática de armazenagem e logística que a gente vem acompanhando ao longo aqui da nossa programação em diversas cidades lá do Mato Grosso, o pessoal passando por esse problema de armazenagem para essa safrinha de milho, diante das boas colheitas, das grandes colheitas que estão sendo realizadas nesse ciclo. Bom, eu vou finalizando por aqui, mas eu queria lembrá-lo de se inscrever no canal do Notícias Agrícolas no YouTube, se inscreva por lá, deixe o seu like nos nossos vídeos e também ative o sininho, assim você recebe notificação toda vez que um vídeo novo chegar no nosso canal e você não perde nenhuma informação sobre o agronegócio brasileiro. Também vou aproveitar para relembrá-lo que essa é a última semana para participar da premiação da melhor história de um produtor. É só entrar na página inicial do site do Notícias Agrícolas, por lá você vai encontrar todo o caminho para compartilhar a sua história, participar da premiação e concorrer aos prêmios, compartilhando a sua história conosco e fazendo parte desse momento tão importante. Eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação continua. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, arroba Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, arroba Notiagre. E para assistir todos os nossos vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas.